O Now United é o grupo do momento! Eles estão causando alvoroço por onde passam, e não foi diferente no Brasil. Em sua recente vinda ao nosso país para se apresentar no Meus Prêmios Nick e em um Pocket Show, eles praticamente interditaram o aeroporto do Rio de Janeiro com tantos fãs que foram vê-los. Loucura! Se você também ama o grupo como a gente, se liga nessas 10 curiosidades. Mas antes de começarmos, deixa seu like, se inscreve no canal e já ativa o sininho! O Now United é o primeiro grupo pop global formado por pessoas de diferentes países. No total, são 14 integrantes, e todos eles cantam e dançam. Mais talentosos impossível, né? O grande idealizador por trás de tudo é o Simon Fuller. Ele é nada mais, nada menos que o criador do American Idol, um dos principais reality shows de música dos Estados Unidos. Além disso, Simon descobriu as Spicy Girls, ou seja, só sucesso! A seleção dos integrantes foi feita através de um reality show chamado Now United. Contudo, ele não foi transmitido pela TV. Tudo aconteceu pelas plataformas digitais como Instagram, Facebook e YouTube. Além da competição através das redes sociais, Simon quis visitar pessoalmente várias escolas de música ao redor do mundo em busca de talentos. Ele queria garantir que escolheria pessoas únicas. A ideia original era ter apenas 11 integrantes, mas acabou tendo 14. Isso tornou o grupo ainda mais multicultural, contemplando todos os continentes do mundo. E agora está na hora de conhecer os 14 membros. Começando por Annie Gabriele, a representante do Brasil no grupo. Em seguida temos Bailey das Filipinas, Diarra do Senegal, Heiun da Coreia do Sul, Rina do Japão, Joalim da Finlândia, Josh do Canadá, Christian da China, Lamar do Reino Unido, Noah dos Estados Unidos, Sabina do México, Shivani da Índia, Sina da Alemanha, e por último, Sofia da Rússia. Em breve teremos mais integrantes, dessa vez da Austrália. A primeira apresentação aconteceu em dezembro de 2017. No palco, o grupo lançou seu primeiro single, Summer in the City. A música é uma versão em inglês de um hit sueco dos anos 90, Summer in the City, do Girl Group Angel. A lindíssima Annie Gabriele é de São Paulo e tem apenas 17 aninhos. Quando tinha 9 anos, ela foi escolhida para viver a jovem Nala do musical O Rei Leão. Além disso, é a dona da voz em português da Moana, da animação da Disney. Essa girl nasceu pra brilhar! Sempre, sempre à beira da água, desde quando eu me lembro... Hye-yoon, a representante da Coreia, tem 22 anos. Porém, em seu país, ela já tem 23. Oi? Essa mudança acontece porque lá os bebês já nascem com um ano de vida. Os aniversários também são contabilizados de forma diferentona. Todos os coreanos comemoram mais um ano de vida na virada do ano, ou seja, 1º de janeiro, e não no dia dos nascimentos. Imagina o festão que deve ser! Após receberem o prêmio de melhor fandom no Meus Prêmios NIC 2019, Annie contou ao Festival Team que o grupo amou o Brasil, principalmente as comidas. Porém, ela confessou que teve uma coisa que não caiu muito bem, doce de banana. Aparentemente, eles não curtiram tanto essa iguaria brasileira. Olha, não teve nada que não desceu, assim, de verdade. Porém, tipo, alguns docinhos, eles comem, assim, doce de banana, eles parecem ficar meio... Você gosta de doce de banana? Viu? Doce de banana é incrível! Essas foram as 10 curiosidades sobre o Now United. Faltou alguma? Conta pra gente nos comentários! Não esquece de deixar seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal, hein? Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho